Amor Cuide bem de sua vida Amor O mundo é louco por aí Amor Foi muito triste a despedida E hoje eu choro Por não ter você aqui Amor É doloroso esse meu pranto Por te amar É que hoje eu sofro tanto Tu não quiseste entender o tanto que eu te quis E é por isso que hoje estou tão infeliz Você partiu O que é que eu faço agora Hoje deitinho No desespero Minha alma chora Lá fora o mundo cão Que hoje quer teu fim Fará teu coração amanhã lembrar de mim Lá fora o mundo cão Lá fora o mundo cão Que hoje quer teu fim Fará teu coração amanhã lembrar de mim Amor 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 Amor